Abertura Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Estamos com o Acetão, o Aceto Corsa, e essa aqui é outra série no canal que eu estou renomeando elas, não sei se vocês perceberam, esse aqui é o Descobridor de Sete Mods, é uma série em que eu vou mostrar mods legais que tem para os simuladores, provavelmente principalmente para o Aceto Corsa, que é o principal aí que libera esses mods para a gente baixar, modificar, enfim, mas sempre que eu achar um mod legal eu vou fazer um no videozinho falando sobre ele, falando um pouquinho sobre o carro, colocando o link para baixar, enfim, ui, uuuh, volta, e esse aqui é o De Tomaso Pantera, o carro do Grupo 4, o GT4, e está disponível como vocês já devem ter percebido para o Aceto Corsa, eu encontrei o link para baixá-lo no Race Department, é um mod aparentemente tudo legal, a minha. Como eu disse, é um mod que estava homologado para correr com os carros do Grupo 4, do antigo Grupo 4, modzinho lindo, tem mais ou menos 100 megas de download, não encontrei nenhum bug, a qualidade do, do car shape, do, do, do carro em si é muito legal, já deu algumas, já fiz três corridinhas com ele e essa aqui eu estou fazendo, uuuh, agora para gravar, ah, das características do carro que eu percebi é, ele começa a sair bastante de traseira quando o pneu ainda está frio, mas depois que o pneu esquenta ele vai grudando mais no asfalto, vai pegando mais aderência, vai ficando mais tranquilo para dar uma acelerada mais brusca, ah, diferente dos freios, ui, os freios não, não melhoram com o tempo, eu achei que eu ia ter mais dificuldade, ai, ó, estou falando, uuuh, é complicado, cara, os freios desse carro aqui são terríveis, eu achei que eu ia ter mais dificuldade com a tração dele, mas os freios são horríveis, cara, eu tenho que frear muito antes, e mesmo assim tem hora que a gente dá uma porradinha no carro da frente, esse é um Pantera de Tomás, é um carro que, cara, impressionante, estou falando, o freio é terrível, vou falar isso 200 vezes aqui, é um carro que foi feito por um argentino, eu não lembro o nome do argentino agora, cara, eu li muito tempo atrás sobre esse carro, acho que era Alejandro de Tomás era o nome do argentino, ele era radicado na Itália, ele criou esses carros na Itália, em Turim, eu acho, mais ou menos, muito próximo da fábrica da Ferrari, e só que ele recebia motores da Ford, então ele conseguia ser muito mais barato, era um V8 tradicional da Ford, né, e acho que 6 litros produzia mais ou menos uns 330, 340 cavalos de potência, 0 a 100 em 5 segundos e meio, uma coisa linda, só que por ser um V8 tradicional da Ford, ele era mais barato de manutenção do que, por exemplo, os Lamborghinis Miura, né, que é o contemporâneo desse carro aqui, que é difícil, cara, é difícil. Que se a gente olhar bastante a parte estética, vai ver que eles são bastante parecidos. Durou bastante a empresa, ela durou mais ou menos, ela foi criada em 63, em 63, acho que em 63, e pelo menos o último carro que eu sei, até lá para o começo dos anos 90, ela ainda produzia carros, então ela é uma sobrevivente aí dos carros chamados foras de série, um fora de série mais global, um tipo de produção de veículo. Hoje em dia, tem o Koeniseg lá, que tem uma produção mais ou menos parecida, produção artesanal, que aí pega um motorzão bastante confiável, bastante potente, faz um carro, olha isso, e faz um carro um pouco mais requintado, para quem gosta, não que o Koeniseg seja lá muito requintado, né, mas enfim. Já vai dar para ver que o carro começa a ficar mais tranquilo para tracionar. Inteligência artificial está muito boa, pelo menos aqui em Nürburgring. Eles são um pouco lentos nesse miolo aqui, mas aí... Dessa parte aqui para frente, é bem tranquilo. Ui! São cinco marchas, né, o câmbio H tradicional. A gente não tem muito... O que reclamar, porque se vocês sabem, se vocês assistem meus vídeos já, vocês sabem que eu gosto desse tipo de carro. Esse aqui está no limite entre eu conseguir pilotar e só me espancar, me alcoo espancar no guardrail. Ele vai bambiando aí, quando você perceber, já era, ele vai embora. Aqui o ideal nem é pegar muito o carro nessa parte, para já pegar o traçado ideal e sair ali. E ali na frente, ó, a gente tem que tomar cuidado ali, porque lá naquela chiqueira ali da esquerda, o carro tende a sair um pouquinho e a inteligência artificial vai muito lenta, ó. Era o freio, o freio, o freio. O freio é um problema nesse carro. E eu tentei passar ele um pouquinho mais para trás, para ver se melhorava, mas aí eu comecei a perder a traseira na frenagem. O freio é terrível. Eu realmente achei que ele fosse sair mais de trás, mais de traseira. Calma. Ah. Olha que loucura. Isso aqui é marginal Tietê, meu amigo. Minha. Estou abusando, estou abusando. Daqui a pouco eu vou bater isso aqui. Por enquanto tem só saídinhas de pista que é ok, vai. Ele tem, acho que, dois metros e meio, é, dois metros e meio de entre-eixo. Um carro ok, não é um carro muito grande, mas também não é muito compactozinho, não. Ele é bem equilibrado nesse sentido. O centro de gravidade dele é bastante baixo. Então... Ai. Passei reto. Então ele não vai... Parecer um pêndulo nas curvas. Acho que são 1.300 kg que esse carro não tem, então 300 cavalos de potência ali dá uma relação peso-potência ok. Vai, que beleza. Tá bom, tá ruim, mas tá bom ali, vai. Vamos para a última volta. Dá para passar esses dois? Será que eu consigo? Freia! Olha, não freia, cara. Não freia, não freia. Não sei o que pode ser isso aqui. É só ruim mesmo, eu acho. Não tem jeito. Carro antigo, né? A pintura tradicional do De Tomás é essa aqui, ó. Essa da direita ali. E o legal é que, diferente do Lamborghini, como ele era um carro um pouquinho mais preparado para andar na rua, ele tem um torque melhor em baixa rotação. Porque um Lamborghini, você só vai conseguir um torque decente com ele em uma rotação mais alta, já que é um carro para corrida, né? O Pantera aqui não, o Pantera é um pouquinho melhor para você andar no asfalto no dia-a-dia. Então o torque dele... Ai! O torque dele é bem melhor em baixa rotação do que o Lamborghini Miura que competia mais ou menos em termos de estética, né? Vai com ele lá no começo dos anos 80, final dos anos 70 ali. O torque da inteligência artificial em 97, 97%, agressividade em 65%. Ok, aqui assim eu não me estresso muito tentando acompanhar. Vamos ver se eu consigo passar ele aqui. Eu vou acompanhar atrás, não vou passar, não. Não quero bater o carro nesse finalzinho de corrida. Eu sobrevivi praticamente a corrida inteira, só com saídinhas de pista. Vamos só acompanhar. Vamos lá. E aí não deu. Fazer o quê? Não sei o que aconteceu naquela chicane ali atrás. Não sei por que eles freiam tanto assim, muito antes de mim, mas tá bom. Vamos ver que posição eu fiquei aqui. Vai, querida. Não vai mostrar? Não é agora que mostra? Ah, é que os carros não acabaram de correr ainda. É que geralmente eu chego lá pra trás, aí isso aí aparece rápido. Terceira posição. Doze minutinhos de corrida. Onze segundos atrás do primeiro colocado. Meio segundinho atrás do segundo. É isso aí, pessoal. Pra quem tiver interesse em baixar o mod, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado aqui desse vídeo. Então é só clicar lá. E no mais é isso aí, hein? Deixa o like, comenta, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Falou, pessoal. Tchau, tchau.